E tamo junto, tamo junto, alô meu povo, se liga aí, a mudança é agora, é Paulo Roriz, 14, 1, 2, 3, pra deputado estadual, e tamo junto, com Paulo Roriz. E tamo junto, alô meu povo, Paulo Roriz disparou e vai trazer o novo, o homem disparou, 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 14, 1, 2, 3, disparou, disparou, ele é querido, atencioso, e vai trazer a esperança para o nosso povo, o homem disparou, 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 14, 1, 2, 3, disparou, disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara, todo dia tem gente, pulando é pro lado dele, é 14, 1, 2, 3, que o povo quer, a mudança tá chegando, pode botar a fé, é garantir, tá na cara, a mudança, todo mundo tá sabendo, ele é de confiança, é Paulo Roriz, que o povo quer, a mudança tá chegando, pode botar a fé. E parará, 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 par É quatorze, um, dois, três Vamos juntos